Eu vou mostrar aqui como fazer para passar, instalar o pack de sample no teclado SX720 ou 920, são os... o mesmo esquema, tá? Eu tô aqui com 720, mas pode ser para o 920 é bem igual. Eu coloquei, claro, o sample, né? O nosso pack 2022 está aqui, mas se você comprar de outra pessoa também, vai estar... você coloca o sample no pendrive, né? E aí você vem aqui e aperta o menu. Aí você vai para o menu 2, ó, tem o menu 1 e o menu 2, o menu 2. E aqui você vai Expansão. E aqui, ó, Pack Instalação. Aí você clica aqui e aí escolhe o pack aqui, né? No caso aqui, aí dá um OK. Ele vai dar mais um OK, mais um. E agora é só aguardar. Agora ele vai... ele vai começar a carregar o sample do pendrive para a memória começar a instalar, né? Vamos aguardar ele até ele finalizar aqui. Ó, quando chegar nessa parte, tá quase finalizando aqui, né? Ó, quando chegou aqui, então você só aperta o OK, né? E ele não desliga. O teclado... O 700 e o 900, quando você apertava ele, ele desligava o teclado. E reiniciava novamente, para daí ele poder instalar. Esse não desliga mais, não precisa mais desligar. Ele termina aqui e ele já está instalado, tá? Então é só você ir aqui, ó. É... Expansão. Você entra aqui, ó. E os timbres estão aqui. No caso do meu, eu tenho três pastas aqui, ó. No sample. Porque esse teclado tem uma memória ampla, muito grande. Então dá para instalar muito sample aqui. Aqui tem timbres. Aqui tem mais timbres, né? Aqui também tem. Então tem muita coisa, ó. P1, P2, tem muito timbre para esse teclado aqui. Então, está instalado o sample na memória dele.